Fala aí família de loucos, Pordrel, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui pra falar pra vocês sobre esse mezanino aqui, ó Que teve um monte de gente que me perguntou, né? Na verdade, como é que eu fiz esse piso elevado, né? Aqui, pra acertar aqui esse desnível Como vocês podem ver Aqui, pessoal, tem um desnível muito grande, ó Dá pra ver por ali, ó Como é que é o desnível, ó Então, pra que eu pudesse aproveitar aquela parte ali, pessoal Pra que as pessoas aqui no curso pudessem cortar perfil, cortar placa aqui, tá? Aqui a gente tá no curso, tá bom? Então, eu quero deixar uma coisa clara aqui, pessoal Essa obra, ela foi feita aqui na empresa que eu sou o responsável Então, se eu sou o dono, na minha casa eu posso trabalhar da forma que eu achar melhor Na casa do cliente, eu usaria perfil de steel frame Eu usaria placa USB, tá bom? Porém, aqui é a empresa que eu trabalho, que eu comando Então, pessoal, o que que eu fiz aqui, nessa obra aqui? Eu usei perfil duplo de 48 para drywall E o que que eu fiz, pessoal? Eu coloquei por cima Eu fui lá na obra Max, né? E eu vi esse madeirite lá De 12 milímetros Com preço muito bom E como é pra mim, pessoal É... Eu fui e fiz com esse madeirite aqui, tá bom? Então, se fosse para o cliente, eu usaria perfil de steel frame e placa USB, tá? Por que, pessoal? A placa USB, ela tem uma resina nela Que dá longevidade a essa placa, tá? No USB não dá cupim Ela tem mais resistência que um madeirite Porém, é pra mim Não é nada demais E vocês podem ver aqui, ó Tá firme, ó Tá bom? É... E por que que ficou firme, pessoal? Porque isso aqui Tem... É um montante de 48 Porém Está, ó Com... Está com... De 30 em 30 Tem um... Uma ancoragem aqui no piso Então Isso aqui Isso aqui é um pedaço de 40 30 centímetros, pessoal Vai suportar muito peso Mas muito peso mesmo Tá legal? Então, pessoal Eu quero deixar bem claro o que eu fiz Porque é pra mim, tá? Não faria isso para os outros Tá? É... Então fica aí a dica pra você Né? Tô só trazendo essa resposta aqui pra vocês Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe o seu like Comente Comenta aí, Larroque Comenta aí se você seria louco O suficiente pra fazer pra você também Valeu, galera Um abraço Loucos por Drywall Tchau Obrigado.